São 12 horas e 29 minutinhos, vamos falar de futebol. Estou recebendo aqui o Paulinho Nascimento, que é diretor de futebol de base lá do São Raimundo. Chega mais pra cá os meninos, por favor. Isso, tá ótimo aí. E tô falando aqui também com os outros jogadores, né Paulinho? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Esse aqui é o Douglas, que veio de Alagoas, que é o Somapu Tufão. Oi, Douglas. E o Vitor, que veio de Manacapuru, também defende as cães de futebol. Oi, Vitor. Agora vocês vão fazer dois jogos testes, né, já pras Olimpíadas. Como é que serão esses jogos? Me conta. Às 15 horas, na Arena da Amazônia, o primeiro jogo São Raimundo e a equipe do Rio Negro. E às 18, um amigo José Aldo contra um amigo do Antônio Pisona. Esse jogo do amigo José Aldo e amigo do Antônio Pisona, ele vai acontecer. É um jogo beneficente. Quem quiser assistir, pode ir levar um quilo de alimento não perecível ou fazer uma doação, né Moana? É isso, Paulinho? É, com certeza. Eu acho que até amanhã, porque já está praticamente desgotado. Então, quem quiser, vá até amanhã nos postos que estão autorizados à troca. Então, mas vamos lá, torcida do Tufão, vamos apoiar o Tufão da Colina lá, sábado. Cadê o ingresso? Você tem o ingresso aí? Deixa eu mostrar pra você que está aí do outro lado acompanhando. Esse quilo de alimento não perecível só dá direito a assistir o jogo do Amigos do Pisona ou dá direito a assistir o jogo de vocês também? Não, os dois jogos. Ok, está aqui, olha, você que está aí do outro lado, esse aqui é o ingresso. Está esgotando já, viu, minha gente? Minha Nossa Senhora, como é que abre aqui? Vamos lá, é muito ingresso. Vou abrir um só aqui. Olha aí, você que está aí do outro lado. Eu não vou... É, é um quilo de alimento não perecível. Não tem um quilo de alimento. É um quilo de alimento não perecível que vai ajudar aí os municípios que estão sendo atingidos pela estiagem no interior, tá? Então, aqui tem duas doações. Você pode doar com alimentos não perecíveis ou pode doar também, fazer a sua doação de sangue no Emoan. Ok, ganha o certificado. O certificado que você ganha no Emoan, você vai lá e troca pelo ingresso. Eu não vou sortear esses ingressos aqui, né, diretor? Não, porque o ingresso é deles e principalmente eu não sortearia, mesmo que não fosse deles, porque você tem que pegar o seu alimento e ir lá trocar. Não tem nem ingresso. Acabou? Só lamento. Quem conseguiu trocar, conseguiu. Quem não conseguiu, a redação acaba de me informar aqui, a Luana, que os ingressos estão esgotados. E agora, hein? Assistir pela televisão. E agora, acompanhar o jogo pela televisão ou pela rádio. Mas eu quero deixar o convite a todos os torcedores do Tufão da Colina, Jéssica, ele e todas as outras equipes que virem apoiar. Vamos apoiar o Tufão, que essa é a renovação do Tufão da Colina. Vamos lá, Tufão. Douglas, que veio de Alagoas. Douglas, e aí, Douglas, como é que tá gostando do tempo? Não tá? Tá quente? Não tá? Como é que é parecido lá com o Tufão da Colina? É bem quente. Tô meio acostumado, né? Já é bem quente lá. E aqui é meio abafado, aqui é mais abafado. Mas é um clima legal, é um clima legal. Gostei, tô gostando aqui da cidade. Tá preparado pro jogo? Todos nós estamos preparados. É, hein? Eu gosto da resposta fiada na ponta da língua. O Vitor é goleiro, né, Vitor? Sim, sim. Vitor, tá preparado, Vitor, pra pegar as bolas e tudo? Joga a bola no Vitor aí, alguém tem uma bola pra jogar. Joga esse cofre aqui, joga o cofre do segredo do Vitor aqui. Pra ver se o Vitor tem coragem aqui pra pegar esse negócio. Fala aí. Estamos preparados, sim. Acho que todo o trabalho tá sendo feito. Trabalho ótimo, com uma boa estrutura. E estamos aí pra dar o nosso melhor, ajudar o Tufão da Colina a resgatar o Tufão, porque é um clube grande e merece ser reconhecido como já foi. Não basta ser jogador de futebol, tem que ter estilo. É isso que eu falo. Foi isso que eu falei pra ti, né, Vitor, lá embaixo. O Vitor tem todo um estilo, entendeu? Até a cor da liga do cabelo é escolhida, ou não, foi a primeira que tu viu na tua frente. Deixa eu ver essa cor. Azul, tinha que ser azul, claro que tinha que ser azul. Paulinho, mostra lá, mostra lá, mostra lá, vai lá. Mostra lá o estilo. Tem que ter estilo, tá? Tá dado o recado. Paulinho, tá esperando todo mundo lá, já tá lotado, porque já estão me informando aqui que já esgotaram os ingressos. E contamos com as quatro torcidas organizadas do Tufão, que vocês são de suma importância. E obrigado. E o pessoal do alojamento lá do Tufão da Colina, que estão acompanhando. Um grande abraço pra vocês, galera. E vamos lá, Tufão. O pessoal lá do Rio Negro também, viu, minha gente? Vamos lá, viu, minha gente? A gente trouxe aqui o pessoal aqui, que estava aqui. Vamos ali conversar, né? O pessoal do Rio Negro também. Vamos torcer, vamos topar aqui. Boa sorte pra vocês também, porque o que importa é o espírito ali de competição. Não importa quem vai ganhar, né, Paulinho? Tufão. São 12 horas e 34 minutos. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Se quiser ficar aí pra gente bater mais foto, pode ficar, viu? A gente tá à disposição pra vocês. Estamos aqui só pra isso. Você que tem do outro lado, são 12 horas e 34 minutos. É aqui no gatinho. 34 minutos. Não dá nem pra eu dizer mais pro pessoal correr, porque já acabou os ingressos. O que importa é isso. Acho muito legal. Eu acho interessante porque é doação de alimento não perecível, o Ricard Tio. E tinha que realmente esgotar. O pessoal tem que ajudar o povo que tá ali sofrendo com a estiagem. Eu quero ver a harina da Amazônia lotada. Tem que estar lotada. Porque ela fica bonita mesmo. É lotada. Com todo mundo. 12 horas e 35 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, pega a caderneta, minha gente. Pega aquela caderneta com todas aquelas dicas, porque está no ar o Segredo do Cofre. Foi rápido hoje, né, caboclo? O poste é rápido hoje, viu, caboclo? Vou logo avisando. Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando aqui o programa da comunidade, aqui dentro desse cofre, tem um computador. Põe mais do computador aqui com oferecimento Manauara Suprimentos. É um computador, viu? O pessoal que tá começando o ano letivo, tá se perguntando como é que vai fazer os trabalhos da escola. Tá aqui. A gente já resolve logo o problema. Oferecimento da Manauara Suprimentos de impressão. Você encontra a loja Manauara no iShop, no Plaza Shop, no Milênio. Encontra na rua Leuvergil do Coelho também, no centro da cidade. E tem muita informação pra você que tem do outro lado com o Manauara Suprimentos. Quem tá na linha pra falar comigo o Segredo do Cofre, por favor, atende o telefone animado pro diretor poder dar dica. Alô? Alô? Oi? Alô? Oi, com quem eu tô falando? Ivaldo da Silva Santos. Ivaldo da Silva Santos? Ivaldo da Silva Santos. De onde você fala, Ivaldo? Do Viver Melhor. Me dê quatro números. Me dê quatro números. Pra cá, aqui, vai. Ok, ok, deu? Quatro números, Ivaldo, diz aí. Quatro. Três. Dois, dois. Ele falou quatro, três, dois, dois? Foi isso? Não! Não acertou. Não, não fui eu, hein? Vou logo avisando que não fui eu. São doze horas e trinta e seis minutos. Tem mais telespectador na linha do programa da comunidade pra participar. Ele disse que vai esconder o cofre, hein? Quero avisar pra quem tava aqui tentando violar o cofre que ele vai esconder agora, hein? Doze e trinta e sete. Você que tá aí do outro lado pode ligar e participar do programa da comunidade. Porque o cofre tá aqui gritando, se esgoelando. A gente vai lá pro São Sebastião agora. Alô? Alô, Márcia! Oi! Oi! Com quem eu tô falando? É a Luzia! A Luzia? Sim! Aquela, Luzia! Aquela! Eita, Luzia! Pronto, acabou o cofre, fecha tudo, apaga a luz. Vamos embora, apaga essa luz, porque a Luzia... Eu vim ver ontem! A Luzia já descobriu tantos segredos aqui que não tá no gibi, viu? E ela sempre participa. Luzia, minha filha, diretor, tem dica pra Luzia? É, Márcia! Eu não sei nem como é. Eu vim ver ontem. Tu ligou ontem, foi, Luzia? Foi! Cadê o negócio daqui, meu Deus, que eu fui montar aqui, o negócio baixou. Luzia, me diz quatro números, Luzia. Vai lá, manda antes de mais nada um beijo pra toda a família, viu, Luzia? Tá, mas me diz uma coisa. É tudo, é tudo, é ímpar, pá, coma, não sei. São três números pares. Três números pares e o último número é um número ímpar. O primeiro número é menor que seis. Foi a dica que o diretor me permitiu te dar, viu, Luzia? Que a gente não pode te dar muita dica não, porque tu acerta tudo. Tá bom! Vai lá! É quatro. Quatro. Meia. Meia. Oito. Oito. Sete. Acertou, diretor? Não acertou, mas eu tenho certeza. Eu não sei a combinação, viu, minha gente? Mas eu tenho certeza que ela passou arrastada. Vamos lá, a gente vai agora lá pra onde, diretor? Qual é o bairro da próxima ligação? Vamos lá pro Gustavo Nascimento, tem tela espectador na linha do programa da comunidade. Eu digo alô e você aí do outro lado faz festa. Alô! Ingrid, vamos lá, Ingrid, vamos lá, Ingrid, agiliza esse telefone aí, Ingrid. Que a ligação lá do Gustavo Nascimento caiu, mas aqui dentro tem um computador com oferecimento do Manauara Suprimentos de Impressão, é pra você resolver o problema dos seus trabalhos da escola nesse momento. Você encontra na Manauara Suprimentos de Impressão, na Leuvergiu do Coelho, no iShop, Manaus Plaza Shopping, Milênio e em tudo mais, pra você poder ficar muito bem aí, abastecido com cartucho, toner e tudo mais. Vamos lá pro bairro da União, alô! 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 Quatro números, caboclo! Com quem eu tô falando? Seu nome? Everton. Everton, me diz quatro números, Everton. Quatro. Quatro. Meia. Meia. Dois, cinco. Dois, cinco. Atenção! Everton não acertou! Você que tá aí do outro lado, são doze horas e quarenta minutos, a gente vai encerrando o programa da comunidade, a gente encerra o programa da comunidade com a foto do João Branco, a foto atual do momento em que ele foi preso, no momento em que o João Branco foi preso, esse narcotraficante procurado, a casa caiu pro João Branco. A gente vai encerrando agora o programa da comunidade, mais informações, outras informações, você acompanha aí seis horas e quinze minutos no Jornal em Tempo. Até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri